Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, um cumprimento especial ao Conselho Regulador da ERC. Uma democracia plena, informada e pluralista depende da existência de informação fidedigna apoiada em meios de comunicação social que mantêm os cidadãos informados de forma credível. Nesse ponto estaremos todos de acordo. A internet mudou profundamente a maneira como os cidadãos acedem e interagem com a informação. Também aqui concordamos. Mas nos últimos anos, a difusão de notícias falsas com graves implicações políticas, econômicas e sociais tornou-se num fenómeno mundial de grandes proporções. Sobre a desinformação na comunicação digital, a ERC realizou em abril do ano passado um estudo já aqui referido, onde faz uma análise sobre a dimensão, a abrangência e a problemática em torno da proliferação da desinformação e falsas narrativas online dentro do quadro legal europeu e nacional. Com o título A Desinformação, Contexto Europeu e Nacional, o estudo diz A separação entre o que é e o que não é órgão de comunicação social deverá também ser uma das linhas de ação do regulador. Só estando conscientes de que esta diferenciação existe e que ela é fundamental na escolha da informação credível é que os cidadãos podem estar seguros das escolhas que efetuam na hora de se informarem. E refere ainda a esse estudo. É, pois, necessário reforçar e consolidar a confiança das pessoas nos órgãos de comunicação social acreditados pela ERC. De acordo com o mesmo estudo, a ERC afirma Importa salientar que o ambiente digital proporcionou o surgimento de um conjunto de novas realidades que não se enquadram na definição e modelo tradicionais de órgão de comunicação social mas que são suscetíveis de disponibilizarem informação noticiosa e de reconhecimento por parte do público. A ERC, confrontada no seu trabalho diário com tais realidades e consequentes limitações de intervenção aprovou, de acordo com a recomendação do Conselho da Europa, um conjunto de critérios tidos como relevantes para a qualificação de órgãos de comunicação social em ambiente digital e cuja aderção legal se entende fundamental. Dito isto e tendo em conta o que já foi aqui referido e acentuando ainda o facto de ser a ERC a assumir a necessidade de promover e reforçar a confiança do público nos órgãos de comunicação social tradicionais e oficiais como forma de combater a desinformação na comunicação digital, pergunto. A ERC confirma-nos que a 12 de agosto de 2019 convidou o site Notícias Viriato a registar-se considerando que o tratamento dado aos conteúdos aí disponibilizados poderá consubstanciar uma publicação periódica e eletrónica. O que é que esteve na base? Qual a motivação da ECR para avançar com este convite, se assim foi concretizado? Este convite foi realizado após análise feita pela ERC relativamente ao cumprimento das exigências legais necessárias. Quais são essas exigências legais que foram observadas? Segundo Gustavo Cardoso, coordenador do MediaLib, o site Notícias Viriato partilha uma visão ideológica que o afasta de poder ser um órgão de comunicação social, tal como é entendido pela maioria dos profissionais, jornalistas, académicos e públicos em geral. Assim, pergunto, embora já tenha sido feita aqui alguma afirmação sobre este site. Durante o processo de análise, a ERC detectou algum indício que prove que o site Notícias Viriato constitui um instrumento de desinformação e manipulação. Um outro caso, que também veio ao público e já aqui referido, é o do site Bombeiros 24. A ERC confirma-nos que este registro aconteceu por sua iniciativa, mesmo depois de uma deliberação da própria ERC, que definiu o Bombeiros 24 como um website já identificado publicamente como produtor e difusor de desinformação. Segundo o estudo aqui já referido da ERC, a clara identificação dos órgãos de comunicação social validada pelo regulador facilitaria a identificação de sites de notícias falsas que àqueles se assemelham, mas que não cumprem os necessários requisitos jornalísticos, viabilizando a sua denúncia junto das entidades que venham a ser consideradas para tal competentes. Pergunto, este trabalho está a ser feito? Em particular, junto aos dois sites em que estão, o site Notícias Viriato e o site Bombeiros 24?